Fora galera, eu sou o Aká, e aí? Vamos analisar? É, sem mais delongas... Ah galera, eu tô estudando ainda uma forma de fazer aí, jogando com inscritos É que é bem complicado, cara, nada é tão simples quanto parece, essa é a frase da minha vida Nada é tão simples quanto parece Então, mas relaxa que eu não esqueci, velho, eu vou fazer, podem ficar tranquilos que eu vou fazer Então aí, os nossos gift de hoje, o Kenny, continuamos com o Kenny Ele me deu uma PB Bison Bronze, muito bonita, cara, eu estou usando O Koala Thug, velho, o Koala Thug, ele me deu um item pra caralho O Koala Thug me deu beretas duplas com tratante, muito obrigado E ele me deu uma caixa de arma da Operação Libertamento Operação Libertação Vai suspeito Caralho, e temos mais uma de dois, o que é, a quarta ou a quinta? Caralho, eita Eita Sei não, mas, vamos lá Ele é ruim Seguindo o cara pela smoke Vamos lá Olha só Fire em derrola Grenade Deploying flashback Smoke Grenade out O Sherry não está enxergando isso, velho O Sherry também é bem idiota, hein Esse cara está esquisito Esse cara está esquisito Eu estou planejando o bomba Grenade out Só defusar O cara está muito esquisito O cara está muito esquisito Defusing the bomb 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 Bomb has been defused Counterterrorists win Continuando Let's go Let's go I'm blowing flashback Flashback Floating fire Grenade out Leging down smoke Incendia out Boa mal atalhe Deploying flashback Esse cara está muito esquisito Cheirando parede, meu amigo O outro time também é bem idiota, né, cara? I'm blowing flashback I'm blowing flashback I'm blowing flashback Eita! Agora todo mundo tem certeza! Gostou dar? Gostou né? Muito obrigado gente, muito obrigado, podem me chamar de chorão. Vamos atirar na parede, vamos atirar na parede, defende ai, sei que tem gente defendendo, defende ai. Mas esse ai sabe disfarçar bem, olha ai, olha ai, no final ninguém disfarça, chega uma hora que ninguém consegue mais, não adianta, não adianta. Se eu usasse hack, eu ia matar 5, ia ficar 10 barra 0 e depois ia morrer, ia ficar 10 barra 10, ai ia depois matar mais 10. A cabana não sabe disfarçar mano. Parabéns, joga muito hein, profissional ele gente. Fica lá no lugar do Fallen. Ele tenta disfarçar mas não consegue velho. Ele tenta, ele tenta mas não consegue. Ele tenta, sei que ele tenta. Fica lá no lugar do Fallen. Fica lá no lugar do Fallen. Fica lá no lugar do Fallen. Vamos lá. Afirmativo. Ah velho. Flashback. Olha isso, olha isso velho, olha velho. E ai pessoas, eu to esperando o comentário de vocês ai embaixo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.